Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre o uso racional de antimicrobianos. Tudo começou, né? A história dos antibióticos, ele começa com a descoberta e o advento da penicilina, que foi o grande divisor de águas na Segunda Guerra Mundial, em 1942, 40 e poucos, quando a penicilina entrou no mercado, começou a ser comercializada e aí mudou a vida de muita gente, né? Muitos dos soldados que morriam de sepsis após os traumas e no mundo todo fora da guerra, né? As infecções, elas foram tratadas com esse antibiótico tão potente, tão importante, que foi decisivo. Isso na década de 1940. E a descoberta, lembrar, foi uma descoberta mais ou menos como todas, né? Um pouco igual a caso e um fungo, nesse cultivo de fungo, penicílio, o Fleming, esse é o Fleming que descobriu a penicilina. De lá pra cá, muita coisa mudou. Infelizmente, as bactérias, elas são mais espertas do que os antibióticos e do que os cientistas. E quando você descobre um antibiótico, assim que ele é lançado, já existem genes de resistência, né? De muitas, de algumas bactérias resistentes àquele antibiótico, mesmo ele sendo novo, e existem aquelas bactérias que são intrinsecamente resistentes. E com o uso, toda vez que a gente usa antibiótico, a gente seleciona um pouco essa flora, mata os sensíveis, esses resistentes, eles ficam, e essa população, ela vai sendo selecionada e vai aumentando à medida que a gente usa, vai usando antibióticos. Então, no início, antes da década de 1950, o estaflo era sensível à penicilina. Esse é um exemplo só da evolução da resistência específica do estafloal. E aí, depois, apareceram os estaflos resistentes à penicilina. E aí surgiu a oxacilina, que é a meticilina, elas são drogas-primas e irmãs. Nos Estados Unidos se chama de meticilina, e aqui no Brasil, a oxacilina, na década de 80, que tratava esses estaflos resistentes à penicilina. E aí, logo que a penicilina foi lançada, que começou a tratar, apareceram os estaflos resistentes à meticilina ou resistentes à oxacilina, que são tão comuns hoje que perfazem mais de 50% dos estaflos hospitalares. E aí, logo, 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 apareceu a vancomicina nos anos 90. E aí, para tratar, esse foi a primeira classe de drogas para tratar os estaflos resistentes à meticilina ou oxacilina. E aí, logo em seguida, começaram a aparecer os enterococci resistentes à vancomicina e os estaflos com resistência intermediária. E aí, em 2002, foram isolados os primeiros estaflos completamente resistentes à vancomicina. Graças a Deus que hoje existem algumas alternativas, não são muitos, não são tão frequentes, os estaflos completamente resistentes, são poucos, já tem casos no Brasil, mas são raros, cujas alternativas terapêuticas são a linizolida e a adaptomicina. E aí, nos anos 90, a situação mudou radicalmente. Começou-se a... Deixa eu só desligar aqui um instantinho que eu não consigo. Pronto. Começou a aparecer muitas bactérias resistentes. Antes, o estaflo, que era muito resistente, era um vilão, começou a ser substituído por uma gama enorme de grã-negativos multiresistentes a superbactérias. Flebsiella, E. coli, Pseudomonas, Acinetto. E a mídia leiga começou a notificar tudo isso. E aí, em 2010, essas bactérias começaram a chegar no Brasil, começaram a morrer várias pessoas com enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, que até então eram as drogas de escolha, eram as drogas mais potentes, com maior espectro, para tratar grã-negativos hospitalares. E essas bactérias começaram nos Estados Unidos, Canadá, se disseminaram pela Europa, Grécia, Ásia, Ásia, Índia, e quando chegaram no Brasil, de lá para cá, elas viraram endêmicas. E começou a ser uma... Isso agora é um problema da mídia leiga, de como as superbugs, as superbactérias, elas têm causado cada vez mais mortes no mundo todo. Em 2013, o CDC lançou esse alerta dos principais bactérias e agentes, aliás, micro-organismos, que serão ameaças. E que lançou um nível de alarme, como a OMS lança os níveis de alarme para pandemias, por exemplo, nível 1, 2, quando começou a pandemia do Covid. Então, ele elencou aqui as bactérias, aliás, os micro-organismos resistentes, com maior nível de urgência. E aqui ele colocou como Clostridium difficile. Por quê? Porque começaram a aparecer em 2013, 2010, cepas hipervirulentas, superprodutoras de toxina, com alto grau de recorrência recidiva e difícil tratamento, que hoje, quando é recorrência, muitas vezes, uma das terapêuticas mais indicadas é o transplante fecal. As enterobactérias resistentes a carbapenêmico e os gonococos, as gonorreias, resmultiresistentes que já chegaram no Brasil. E desde uns 2, 3, 4 anos atrás, a recomendação brasileira é não usar mais ciprofloxacina para tratar uretrite ou infecção gonocócica, porque mais de 50% das nossas, nas sérias gonorreias, são resistentes a cipro. Então, se você é suspeita de DIP ou de gonorreia ou de uretrite, a gente tem que fazer rocefim, ceftraxona intramuscular, porque a taxa de resistência de gonorreia já está mais de 50% a cipro, não dá para tratar empiricamente. Aí, outros, muitos micro-organismos também considerados de risco, os acinetos, mutierres, pseudomonas, SBLs e os antigos, estréptos, estáfilos, cada vez vão perdendo mais espaço para os grã-negativos. E aí, existe uma projeção, esse slide é da OMS, que prediz que se o nível, se o avanço da multiresistência continuar nesse ritmo, que se as autoridades mundiais e nós médicos, nós profissionais saúdos, na verdade, não só médicos, mas profissionais, não tomarmos uma atitude drástica, em 2050, a previsão é que ocorrerá uma infecção por um patógeno multidroga resistente a cada três segundos. E hoje, a gente já está, lembrar que multidroga resistente, o que é uma definição de multirre? Aquele patógeno que é resistente, pelo menos, a um antibiótico de três classes diferentes. E existe o PAN-R, existe o XDR. O XDR, que é resistente a tudo, é o PAN-R, aquele que é sensível só a uma classe, e o XDR, resistente a tudo, que infelizmente, a gente já tem no Brasil, nos hospitais, tanto hospitais públicos, quanto privados. Aqui a gente tem, né, o nosso grande vilão, hoje, da grande maioria dos hospitais, tantos públicos e privados, e um dos principais agentes de infecção-hostala, são as enterobactérias, principalmente a Klebsiella, mas lembrar aqui, produtoras de KPC, que é uma enzima que degrada os carbapenêmicos, mas lembrar que essa enzima, inicialmente descrita na Klebsiella, ela também foi descrita em E.coli, em enterobacter e em outras bactérias, que se disseminou pelo mundo todo, e a gente tem níveis endêmicos, né, poucos países, a gente tem níveis elevados de KPC, acinetobacter, também o Brasil aqui, mais de 50% dos nossos acinetes são resistentes a carbapenêmico, e pseudomonas, a nossa taxa também, mais de 50% das nossas pseudomonas, também são resistentes a carbapenêmicos, que são a gente vive uma, essa situação de multi, de pan-resistência, a OMS também em 2007, seguindo os passos do ECDC, também lançou essa lista de prioridades. Aqui só mostrando, em 2016, isso é um estudo publicado com 3 mil cepas de Klebsiella produtoras de infecção hospitalar em hospitais de São Paulo, e de 2011 a 2015, olha a taxa de aumento do percentual de isolados resistentes a carbapenêmico, aumentou muito, com um P estatisticamente significativo. E o pior dessas cepas, aqui é Klebsiella resistente a colistina, que é a polimixina, então olha o aumento, porque muitas, a maioria das Klebsiella produtoras de KPC, das enterobactérias resistentes a carbapenêmico, tratam com polimixina, mas a gente já tem uma taxa de 30%, mais ou menos, 30 a 40% de resistência à polimixina, onde a gente não tem mais quase nenhuma alternativa, agora tem os novos antibióticos, que é a ceftazidima avibactam, que é o torgena, ou ceftalozone tazobactam, que é o zerbaxia, e que trata algumas dessas resistentes a tudo, mas não todas, já com resistência a muitas delas. E aqui é um caso nosso, esse e essa cultura de 2016, então desde 2016, a gente já tem esse tipo de bactéria rodando os nossos hostais. Eu peguei esse da Unimed, mas a gente tem semanalmente no Hospital São José, no Hospital das Clínicas, não só Klebsiella, mas pseudomonas resistentes a tudo. Infelizmente, a gente teve um surto de pseudomonas PAN-R na oncoemato do Hospital das Clínicas, que morreram mais de 10 pacientes transplantados de medula e faleceram de pseudomonas resistentes a tudo. Então, hoje, a gente chegou na era pós-antibiótico, onde a gente se depara com infecções por bactérias, onde você não tem alternativa terapêutica. Para esse caso aqui, a gente teria a polinixina, que não foi testada, está aqui, que é resistente à polinixina, está aqui. E a alternativa para cá é hoje a ceftazidina avibactam, que é autogena, ou ceftolozone e tazobactam, que o laboratório está fazendo os testes. A gente não tem essas drogas ainda no SUS. Então, começando agora. Na faculdade, a gente já tem, pediu uma compra no estado, não. São drogas caras, cujo dia de tratamento é mais de mil reais por dia, e que a gente pode, talvez, usar aqui para essas, em torno de 50% dessas bactérias já são resistentes a essas novas drogas. E por que tanta multiresistência? Qual é a causa desse avanço, desse aumento absurdo de resistência bacteriana? Por que tem tanta multirene nos nossos hospitais, não só no Brasil, mas no mundo? São inúmeras as causas, são muitas. Então, elas acontecem, são muitos os fatores. Um dos principais é o uso indiscriminado de antimicrobianos. Então, tratar infecções virais, onde a maioria é viral e não precisa de antibiótico, usar tempo inadequado, tempos muito prolongados, vai selecionando subdose, venda indiscriminada, sem receita médica, enfim. Pacientes que não terminam o tratamento, como a gente vê, vocês já devem ter visto, já vi vários, não, doutora, eu tenho amoxilina em casa, eu estou com dorzinha de garganta, tomo dois dias, passa, eu fico bom. Porque a grande maioria das ramidalites, nos primeiros três, quatro, cinco dias, é viral, a maioria das faringites é viral, a maioria das sinusites é viral, a maioria das otites, no início, é viral. E aí, se o paciente tem um acesso, ele toma dois, três dias, a quantidade seleciona aquelas cepas resistentes, e da próxima vez que ele tiver, ele já não responde mais. Uso indiscriminado na agropecuária, no agronegócio, não sei se vocês sabem, mas os frangos todos usam antibiótico para crescerem, para descrescerem mais, para diminuir as doenças. Então, todo frango tem antibiótico, animais têm antibiótico demais. Aí, baixa adesão às medidas de controle de infecção, então, pouca higiene das mãos, problemas com a limpeza, não adesão às medidas dos protocolos com aumento de chance de infecção, pouca adesão às medidas sanitárias de higienização e uma dificuldade, uma escassez de novos antibióticos sendo desenvolvidos. Então, são várias causas. Esse gráfico aqui, ele mostra, ele coloca, ele compara o avanço das bactérias resistentes e a introdução de cada antibiótico. Então, a gente tem novas drogas aqui, como, por exemplo, Daptomicina, já tem aqui Ceftarolina, e a gente já tem, então, toda vez que você tem novas drogas, aparecem novos, já foram detectadas bactérias resistentes a elas. E aqui, até 2004, a gente observa uma queda importante de criação, aqui é descoberta e lançamento do mercado de novos antimicrobianos. Na década de 1980, a gente tinha cerca de 16 novos antimicrobianos lançados no mercado e aprovados, enquanto que aqui no início dos anos 2000, 4, 2, 4. E por que isso? São vários os fatores. A indústria, a farmacêutica, ela hoje não tem muito interesse em investir anos, né, porque as drogas de fase 1, 2, 3, públicos, artigos, sim, colocar todo o seu parque de produção para trabalhar ainda na descoberta de novos antimicrobianos, por várias maneiras, porque não dá muito dinheiro. O que que hoje dá dinheiro? Hoje o que mais dá dinheiro são drogas que a grande maioria da população vai usar e vai usar a vida inteira, que antibiótico, felizmente, os endovenosos, a maioria de nós nunca tomou, vai tomar uma ou duas vezes na vida e vai tomar por um curto espaço de tempo, né, qual de nós já ficou internado com uma infecção grave para tomar antibiótico na veia. E se isso acontece, isso aí é uma coisa esporádica, na maioria dos casos, claro, a gente tem os outros pacientes. Enquanto que pacientes diabéticos usam hipolipemiantes, essas drogas de praia de diabetes, essas insulinas, colesterol, a vida toda, os remédios para disfunção erétil, os remédios para emagrecer, enfim. Então, hoje o grande foco, os anticorpos monoclonais que milhares e milhares de pessoas com doenças imunológicas usam a vida toda uma vez por mês, então, enfim, então hoje o foco e outra coisa que desestimula é a quebra da patente. Depois de 10 anos, não sei se ainda é 10 anos, quebra-se a patente de referência, aí o mercado lança um genérico que é 10, 15 vezes mais barato que o de referência e os hostais passam a usar o genérico que é muito mais barato e aquele de referência ele fica, diminui a sua taxa de lucro. Então, quando a gente usa muito antibiótico, a gente trata e cura as doenças, mas sempre tem efeitos colaterais, toxicidade, Steven Johnson, enfim, e a gente sempre seleciona resistência. E aí lembrar que as bactérias, elas são resistentes, existem vários dos mecanismos de ação de como essas bactérias são ou desenvolvem resistências aos antimicrobianos. Então, por exemplo, a resistência a quinolonas e metronidazol é muito através de alteração na topoisomerase, que é responsável pela replicação do DNA. As sulfas na síntese dos nucleotídeos, os beta-lactâmicos, alteração da PBP e alteração da síntese da parede celular. Aqui, a resistência aos aminoglicosídeos, macrolídeos, é muito através de alterações na proteína de ligação responsável pela síntese proteica. A rifampicina na transcrição do RNA, sim, são vários os locais e vários os mecanismos pelos quais as bactérias desenvolvem resistência a vários tipos de antibióticos. E os principais dos beta-lactâmicos é aqui nesse espaço periplasmático, a bactéria começa a produzir enzimas, que são as beta-lactamases e que degradam aqui na parede celular esses antibióticos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo desses mecanismos. Então, como as bactérias desenvolvem a resistência. Então, aqui em vermelhinho é o antibiótico, aqui são genes de resistência, né? Esses genes podem ser cromossômicos, eles podem ficar no cromossomo da bactéria e ela só passa para as filhas através da replicação ou esse material genético, esses genes, eles podem ficar em elementos móveis no citoplasma. E esses elementos móveis, eles são muito facilmente transmitidos porque basta essa bactéria encostar com uma outra e ela pode ser de outra espécie. Então, vamos imaginar que essa aqui é uma E. coli. Se o meu gene de resistência, a maioria das resistências, por exemplo, a pseudomonas, a cineto, são cromossômicas, alteração de amp-C, produção de amp-C, algumas beta-lactamases. Para eu passar para as minhas filhas, eu tenho que ela tem que se dividir. Enquanto que os genes de resistência responsáveis, por exemplo, pela produção de KPC, eles ficam nesses elementos móveis. Aí, se essa coli encontrar, se grudar com uma, por exemplo, com a pseudomonas ou com o enterobacter, ela pode transmitir esse gene que é móvel para outra bactéria, de outra classe, de outra espécie. E aí, isso aí acontece, um exemplo disso é como o enterococo transferiu o gene de resistência que é o A e o VAMB, resistência a VAMCO, para o estáculo, que eram espécies diferentes. Então, aqui a gente tem o antibiótico é o vermelhinho. Então, o antibiótico entra, passa pelos canais, pelas porinas e tudo. E aqui, no espaço periplasmático, principalmente na membrana, as bactérias, elas produzem enzimas que degradam esses antibióticos. Ele é degradado e não age no sítio de ação. Então, isso aqui é muito produção das beta-lactamases, das enzimas que degradam tanto as cefalosporinas, os carbapenemases, enfim. Um outro mecanismo de ação são as bombas de fluxo. Isso é, é um mecanismo ativo. A bactéria, o antibiótico, entra na bactéria e existem canais aqui de sódio, potássio, porinas, onde ele é ativamente colocado para o avore. Esse antibiótico, ele é cuspido para fora da bactéria. E existem também alterações e impedimento da chegada do sítio de ação. Há uma alteração, tanto há uma modificação da porina como das proteínas ligadoras de penicilina, ele não entra. Como se ele entrar, o alvo aqui que era se ligar, ele também pode ter uma alteração, um gene que altera a conformidade da proteína e ele não altera, ele não se liga no sítio de ligação. E aqui são como as bactérias transmitem os genes de resistência. Transformação, conjugação, onde ela passa o plasmídio para o outro e transdução através de vírus, bactérias que são infectadas por vírus. E aqui só para lembrar um pouquinho, aqui é uma membrana que é um esquema da membrana celular de um grã negativo. então aqui a gente tem a membrana externa, a membrana citoplasmática, aqui as penicilinas, as PBPs, que são as proteínas ligadoras de penicilina, onde a oxacilina entra, por exemplo, e aqui a gente tem as porinas. Então, o antibiótico, ele entra pela porina, se a porina está mutada, está alterada, a forma não entra. Se ele entrou aqui no espaço periplasmático, a enzima vem e degrada a bactéria. Ou é fluxo, onde o antibiótico entra, mas ele é expelido por uma bomba ativa de transporte. E aí a gente tem esse ciclo. Usa-se muito o antibiótico, seleciona a resistência, seleciona a resistência, como é resistente, usa-se muito o antibiótico, então é um ciclo vicioso. E aí lembrar, que a gente tem aqui no nosso organismo, a maioria das nossas cepas a gente é comum de casa, no tomo antibiótico é ígido, a maioria é sensível, mas sempre tem uma populaçãozinha pequena de genes resistentes. Se eu fui, comecei com dor de garganta, estou no segundo, terceiro dia, vou ao otorrino, ele olhou, está hiperemiado, não tem pus, não tem febrão, aí ele passa uma levofloxacina e um corticoide. Aí eu vou selecionar não só os meus pneumococos, mas os meus granegativos, Zecoli, Klebsiella, Enterobacter, e aí vai matar os sensíveis e essa cepinha aqui, essa colôniazinha de resistência, ela vai ficar predominante e da próxima vez que eu tiver uma infecção, muito provavelmente essa levofloxacina não vai adiantar, porque as minhas cepas já estão selecionadas, ficaram só aquelas resistentes. E isso acontece muito na terapia intensiva. Então, exemplos de uso exagerado, antibiótico-proflaxia cirúrgica, hoje todos os trabalhos, várias meta-análises, vários guidelines mostram que o antibiótico profilático na cirurgia, ele deve ser feito na indução anestésica, em torno de meia a uma hora antes e depois, no máximo, até o fim da cirurgia, depois que fecha a pele, não tem muito benefício. Cirurgias muito extensas, longas, no máximo 24 horas. Essa coisa de deixar antibiótico 48, 72, 7 dias, como gostam muito os ortopedistas, cirurgiões vasculares, cardíacos, isso vai selecionando a sua flora e quando você precisar, a sua cepa já está resistente. Ou então, o paciente opera, opera o coração, por exemplo, a gente vê isso nos hospitais todo dia. No primeiro PO, ele saiu da sala de recuperação, faz um, com as primeiras 12 horas, ele faz uma febrícula. Aí, colhe um PCR, o PCR é elevado. Lembrar que febre, nas primeiras 24 horas, após uma cirurgia, principalmente uma cirurgia longa, grande, extensa, cruenta, é reação inflamatória, é atelectasia, reabsorção de hematoma, né? Então, a febre, nas primeiras 24 horas após uma cirurgia, a grande maioria não é infecção, a não ser que ele foi para a cirurgia infectada. E o PCR, a proteínia ser reativa, ela aumenta mesmo em trauma, em cirurgia, então, a maioria, então, não dá, e geralmente, qual é o ímpeto e a angústia? Começar logo o antibiótico, banquitasocin, para o paciente que fez um pico febril, nas primeiras 12 horas após uma cirurgia, muitas vezes, aí ele fica, quem começa não quer tirar, ele usa sete dias, daqui a uma, duas semanas, quando ele infectar, aí ele já vai ter a sua pseudomonas, mutierre, ou a sua KPC, e vai ter que fazer já uma polinizina. E lembrar também que essas infecções relacionadas à assistência à saúde, que hoje é o nome, esse termo infecção hospitalar, ele é um termo em desuso, por quê? Porque muitas dessas infecções, elas não estão mais no prédio, no ambiente hospitalar, hoje existe uma tendência à desospitalização muito grande, então, os pacientes, por exemplo, se você internar com endocardite, ele não precisa ficar quatro, seis semanas tomando antibiótico, ele vai para casa e continua o antibiótico no home care. Hoje, as quimioterapias, a grande maioria é feita nos hostais dia, então, tratamento de tumores sólidos, tratamento de linfomas, faz a quimioterapia, vai para casa. Hoje, tem muitos home cares onde os idosos são acompanhados, as crianças sequeladas, e nesses lugares, tanto no home care, na diálise, no hospital dia, nas clínicas de onco, passa cicatéter, entuba, faz traqueostomia com seleção de cepas resistentes e infecções relacionadas a dispositivos que, apesar de não estarem dentro do hospital, são infecções por bactérias resistentes que precisam ser controladas e notificadas. Aqui, ele fala um pouco que a maior parte do uso de antimicrobianos é a criação animal e no uso veterinário. Isso é uma minoria e muito também desinfetante, principalmente antissépticos. Então, assim, não tem necessidade. Se você está em casa, ígido, não tem, não é colonizado por estáfilo resistente, não está fazendo quimioterapia, não é imunossuprimido, não tem uma bactéria resistente, não precisa você usar aqueles Life Boy ou esses Protex, porque esses antissépticos, como o triclosan, causando clorexidina demais, se você usa e selecionou, já tem uma vasta quantidade de artigos de bactérias resistentes à clorexidina, resistentes à triclosan, e aí você vai selecionando a sua flora e vai ficando resistente quando você precisar, um dia pode ser que não adiante. Então, diante de tudo isso, o que a gente pode fazer? diante desse cenário tão obscuro. Então, fazer a nossa parte. Então, a principal coisa, das principais, é o uso racional de medicamentos, de antibióticos. Indicado, será que tem indicação? Qual é a droga apropriada, a administração adequada, a dose, a duração e avaliar o menor custo ao paciente e à comunidade? Esse problema da resistência, na época do governo Barack Obama, em 2015, a Casa Branca lançou um plano nacional de controle à resistência bacteriana, isso pensando, não só porque eles são bonzinhos, mas pensando em custo. O paciente com infecção ocitalar, ele fica muito mais tempo internado, ele gasta muito mais, ele causa um custo enorme às operadoras e ao SUS e ao sistema, e isso é um impacto financeiro, além do impacto de saúde, de qualidade de vida. Então, quais são as estratégias para otimizar o uso de antimicrobianos? Como a gente já falou, otimizar o antibiótico na profilaxia cirúrgica, nada, antibiótico só na indução, no máximo 24 horas nas cirurgias longas, cardíacas, ortopédicas, e nada de mandar para casa fazendo antibiótico para selecionar resistência. A duração cada vez menor, ajustar após as culturas, o descalonamento, então, toda vez que você for iniciar um antibiótico, principalmente infecções graves, principalmente o paciente internado, colher culturas antes, emo, sumário, urina, checar essa cultura, e se a bactéria for sensível e você começou um antibiótico de largo espectro, descalonar para selecionar menos a clara fora. Então, eu cheguei no hospital com uma sepsis urinária, eu estou com infecção urinária. Estou grave, toque semiado, começou um tasocin, médico da emergência, começou um tasocin, porque eu sou médica, porque eu estava meio toxemiada, colhi um urinocultura antes. Aí, dois, três dias, sai um e-cólico que é sensível a tudo, inclusive a cefalosporina, inclusive a amoxilina, inclusive a ceftraxona. Pode ir para casa com a amoxilina, com cefalosporina de primeira, de segunda, por quê? Porque eu vou selecionar, fazer um espectro mais curto, e não vou estar selecionando tantas as outras minhas bactérias. É a mesma coisa de usar uma quinolona respiratória para o amidalite. Se a gente tem uma otite média aguda ou uma amidalite purulenta, qual é a principal causa de amidalite purulenta? Estreptococcus piógenus. A principal causa de otite? Pneumococcus, hemófilos, moraxela. A taxa de resistência dos nossos pneumococcus é mínima, graças a Deus, no Brasil. Então, não precisa você fazer quinolona respiratória, levofloxacina ou moxifloxacina para tratar a otite ou tratar a amidalite. Porque você, enquanto você dá uma quinolona respiratória, você vai selecionar todos os grã negativos da sua flora intestinal, todos os grã negativos do seu corpo todo. Enquanto que se a gente der só a amoxilina ou a amoxilina clavulonato, você está selecionando só os estreptococcus e alguns grã negativos. E aí, quando você tiver uma infecção urinária ou uma pneumonia, você vai poder usar uma quinolona respiratória ou uma urossepsis, um grã negativo. Então, nada de ficar usando quinolona respiratória para tratar otite, sinusite, faringite. Existe uma legislação, o Conselho Federal apoia que a prescrição deve obedecer as normas e as recomendações da CCH. E antes de começar uma antibiótica, a gente tem que sempre se perguntar. com base nos achados clínicos, existe indicação? Quer dizer, uma criança com febre e rache, deve ser um quadro viral, né? Agora, diante dessa pandemia, essa coisa da azitromicina, vários estudos já comprovaram que a cloroquina e a azitromicina não tem benefício nenhum para tratamento de SARS-CoV-2. Não há nenhuma indicação demais de fazer nem cloroquina e nem azitromicina e os trabalhos mostraram que aumentou a mortalidade e os efeitos colaterais. Então, se você tem uma suspeita ou uma confirmação de SARS-CoV-2, você está bem, não tem um pulmão de sara, não está grave, não existe uma suspeita de infecção bacteriana, não precisa tomar azitromicina e cloroquina nunca. Quando é que a gente faz antibiótico para um paciente com COVID? Ou no paciente com influenza? Quando o paciente chega, tem esse quadro viral, evolui grave e aí ele vai para a incência respiratória, eleva o PCR, aquele infiltrado anatômico que era o vidro fosco intestinal começa a consolidar, a PCR aumenta e aí é difícil a gente diferenciar até que ponto só tem um quadro viral ou até que ponto existe uma infecção bacteriana superposta. Aí, nesse caso, quando existe a possibilidade, é difícil muitas vezes, paciente que tem um acometimento grave, geralmente aquele após as primeiras semanas, no sétimo, oitavo, que já está com o pulmão 50% acometido, que já tem áreas de consolidação, que o PCR já é elevado, é difícil você saber até que ponto é só COVID. Então, se ele interna, você tem uma taxa de co-infecção bacteriana de 20% a 30% nos trabalhos. Então, assim, se ele é grave, vale a pena começar a antibiótica, aí você faz uma ceftriaxona, um azitromicina, ou claro, para cobrir a anaeróbio, ou para cobrir atípico, pode fazer uma quinolona respiratória, mas se o paciente com o terceiro quarto, terceiro dia, onde ele só tem uma coriza, uma dinamia, uma gelzinha, uma febre, aí o X é normal, não tem nada ainda, não tem indicação de ficar fazendo azitromicina e a cloroquina, ela é contraindicada. Então, aqui, esse é um trabalho antigo que mostra que nos Estados Unidos a principal causa de uso de prescrição de antimicrobianos é para infecções virais, né? Nos antigos, 30 a 48% dos pacientes que usam antibióticos não têm evidência de infecção e 30 a 70% dos antimicrobianos são inadequados e o uso correto ocorre em 50% dos hospitais. Então, não há indicação de ficar tratando infecções virais só porque lembrar que secreção amarelada pus, ah, mas saiu uma catarrinha amarela, eu estou no meu segundo dia ou eu escarrei um pouco de secreção amarelada, ela é o costo, né? Então, não é toda secreção amarelada que significa que tem infecção bacteriana, a gente tem que avaliar a história, o tempo, o estado geral, tudo. Foram colhidas culturas para identificar corretamente o patógeno? É muito importante a gente pensar qual é o patógeno, e depois tentar ajustar esse antibiótico após, baseado nas culturas. Os múltiplos antibióticos estão disponíveis para tratar o patógeno, qual deles é o melhor para cada paciente? Um exemplo disso, claro, é o estáfilo sensível à oxa. Então, se eu cheguei, por exemplo, eu estou, eu internei, eu tenho um catéter de hemodiálise e eu internei, comecei a fazer bacteriemia durante esse catéter na clínica, febre, 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 eu internei com infecção, suspeita de infecção de catéter. Eu colho a hemocultura, começo o vancomicina, por quê? Porque como é um catéter, eu frequento clínica de diálise, tomo antibiótico, existe uma chance grande de ser um estáfilo recente à oxa. E aí, cinco dias depois, quatro dias depois, cresce, como a gente teve um caso agora em endocardite, um estáfilo sensível à oxa, MRSA. A oxacilina, ela é uma droga que tem uma melhor penetração, uma melhor biodisponibilidade, uma melhor farmacocinética e farmacodinâmica do que a vanco. E os estudos mostram que os pacientes com estáfilo sensível que usaram oxa e quando compararam a vanco, houve um clareamento muito mais rápido da bacteremia. Então, muita não já está com vanco, é sensível mesmo, mantém. Não, a vanco, ela é menos potente que a oxa. Então, nesse caso, a indicação é formal a gente trocar por oxa, porque apesar dos dois serem sensíveis, a taxa de mortalidade de clareamento de performance da oxacilina é muito melhor. Tratamento de CREA, as enterobactérias aí também é um grande, né, um grande desafio. Com o advento das, em 2010, das enterobactérias resistentes à carboapilêmico, começou-se a levantar a mão, a usar drogas que eram desuso. Então, por exemplo, a polimixina B, que é uma droga da década de 50, 60, que é muito tóxica, tem 20 a 30% de nefrotoxidade, ela estava em desuso, porque apareceram as cefalosporinas, os carboapenêmicos, só que a gente teve que resgatar essas drogas, porque muitas das enterobactérias produtoras de KPC e das pseudomonas e dos acinetos resistentes à carboapenêmicos são sensíveis à polimixina. E hoje, a gente usa muita polimixina e agora está começando a usar essas novas drogas, que eu já falei, e muitas outras ainda em um estudo, por exemplo, plazomicina, já tem nos Estados Unidos, fosomicina, a gente só tem oral, mas já tem EV, meropenem, vaborbactam, já tem, mipenem, relebactam, aqui a gente não tem, avibactam, a gente também não tem, muitas chegaram nos Estados Unidos e não tem no Brasil. Então, felizmente, nos últimos anos, a gente tem uma gama de novas drogas sendo testadas. Resistência à polimixina já é um problema, com aumento importante ao longo dos anos. Qual a melhor via de administração? Então, se o paciente é grave, a gente começa com drogas endovenosas, mas muitos trabalhos mostram que você começou com ourocepsis, comecei com ceftriaxone, ela vem de casa, com 48 horas o paciente está afebril, com 72 horas, 3, 4 dias, a urinocultura saiu, é uma bactéria sensível a tudo, é um ecoli sensível a mamoxilina, a oxilina, a cefalosporina, eu posso, ele já tomou com 70, 48 horas de antibiótico EV, já está se alimentando bem, não está chocado, está estável, a gente pode passar para a terapia oral e ele pode ir para casa, não precisa fazer todo o tempo de antimicrobiano com drogas endovenosas, ele pode continuar oral, se teve uma boa resposta e se tem alternativa oral que seja sensível. A dose, é muito importante a dose apropriada, hoje muitos autores acham o seguinte, o ideal é a gente fazer doses máximas por tempos curtos, porque quando você faz subdose por tempo longo, você seleciona mais bactérias e a gente tem que atentar que muitas drogas, a dose não é uma dose padrão, é por quilo de peso, exemplo, o vanco. Muita gente prescreve vanco 1 grama de 12 em 12 para todo mundo, se o doente pesa 40, se ele pesa 80, se ele pesa 120 quilos. Lembrar que a vanco, como ensina, ela tem uma dose de ataque, que é de 25 a 30 miligramas por quilo, e depois uma dose de manutenção de 15 miligramas por quilo, mais ou menos, e a grande vantagem da vanco, que ainda é uma droga de escolha para os estafilos, resistentes, enterococos, é que você dose a vancocinemia, você tem como medir o nível sério da droga, principalmente naquele paciente chocado, grave, com endocardite. Polimixina também é por quilo de peso, teicoplanina é por quilo de peso, fluconazol é por quilo de peso, então muitas drogas, a gente precisa fazer dose adequada, que muitas vezes o doente não melhora, porque ele está subtratado. E aí lembrar da farmacocinética e farmacodinâmica das drogas, a farmacocinética é tudo que fala de absorção, distribuição, concentração e eliminação de fármaco, e a farmacodinâmica é a relação entre a concentração e o efeito antimicrobiano, e lembrar que a concentração inibitória mínima é um importante marcador, vocês lembram que a concentração inibitória mínima é a menor concentração do antibiótico capaz de inibir o crescimento bacteriano, cada bactéria tem um mic, que quando a gente vê o antibiograma aparece, para cada antibiótico, a gente não sabe decorado, mas o ideal é que quanto menor o mic, mais sensível é a bactéria, então você vê, por exemplo, vamos supor que aqui a gente tem uma cultura de bactérias com E.coli, você vai diluindo e coloca o antibiótico, dilui, dilui, a partir daqui ele não cresceu mais, então o mic dessa bactéria é 6,25, então você vai diluindo, diluindo, diluindo e ela não cresce mais, então quanto menor, melhor. E na hora de escolher o antibiótico também, a gente avalia muito a farmacocinética, a farmacodinâmica, então existem aqueles antibióticos que são concentração dependente, que o ideal é você dar uma dose alta e aí ele fica com o efeito pós-antibiótico, exemplo, xiprofloxacina, aminoglicosídeo, que eu posso fazer uma vez por dia, e tem aqueles antibióticos que são tempo-dependentes, que eu tenho que ficar muito tempo com a minha concentração acima do mic, e aí eu preciso ficar repicando e reforçando ou então fazendo uma terapia, uma infusão prolongada, como a cefalosporina, cefepime, tasocin, vipenem, meropenem, que tem que ficar muito tempo acima do mic, que não tem efeito pós-antibiótico e que a gente corre em três horas, né, e que quanto mais tempo, melhor. E aí, que drogas, concentração dependente, banco, quinolona, dapto, dapto, dá para fazer uma vez por dia, e drogas, tempo-dependente, betalactâmicos, bactrim, e que aí é importante manter o maior tempo possível, né, e agora que a gente tem os resultados da cultura, sempre descalando, ah, mas o time que está ganhando, a gente não mexe em time que está ganhando, mas se eu tenho uma cultura de um laboratório confiável e ele mostra que é sensível, o ideal é que a gente descalone para ecologicamente poupar as cepas daquela, daquele paciente, evitar a seleção de resistência dos outros sítios, da flora, da microbiota daquele paciente, do microbioma que hoje está na moda, e ecologicamente os outros pacientes, né, porque as bactérias são transmitidas através das nossas mãos, principal fonte transmissora e carreadora de infecção hospitalar são as mãos dos profissionais que tocam no doente e tocam no outro e nos higienizam, tocam no catéter e aí a gente pode internar para fazer uma plástica, colocar um silicone e o profissional que examinou, que fez o curativo ou mexeu no catéter ou examinou o paciente do andar de cima que tinha KPC, se ele me higienizar as mãos, ele vem mexer o nosso curativo e a gente pode ficar colonizado com o KPC e perder aquela prótese ou então uma cirurgia limpa, enfim. Então, quando a gente pensa em a ciriódica, a gente não pensa só no paciente, a gente pensa no colativo, no ambiente todo, né? E aí, tão importante o descalonamento que você administra, então, às vezes o paciente está muito grave, eu comecei vanco e tasocinho, a pneumonia está chocada, aí cresceu uma klebsiella sensível a tasocinho, eu tiro a vanco e se for sensível a tudo, eu posso até diminuir, né? mas nunca, assim, tentar sempre descalonar. E a duração? Hoje, existem vários, várias e várias meta-análises, hoje não, muito antigas já, que mostram que, por exemplo, para tratar a pneumonia comunitária, sete, cinco a sete dias é igual a dez a quatorze. Para a pneumonia hospitalar, inclusive, os pacientes com pneumonia hospitalar, que tomavam em torno de oito a dez dias, eles tiveram a mesma mortalidade e a mesma taxa de cura do que aqueles pacientes que trataram quinze dias. Pacientes com sinusite, não precisa fazer quatorze dias para todo mundo, sete a dez, a taxa de cura é igual a quatorze. Paciente com pielonefrite aguda, muito, se for não complicado, eu posso usar sete a dez. Então, várias meta-análises, hoje os estudos, a medicina baseada em evidência mostra que terapias longas têm a mesma eficácia, a mesma taxa de mortalidade e terapia curta. Então, hoje, a maioria das infecções a gente trata com sete a dez dias. Ah, no sétimo dia ele não melhorou. Ah, então, aí muito provavelmente você tem que, ou você, ou a bactéria é resistente, ou ele tem um foco que você não debridou. Então, se o paciente está fazendo tasocina, no sétimo dia ele não melhorou, a melhora, então, ou vamos reculturar, ou a bactéria é resistente, ou ele tem um foco que precisa drenar, ou ele tem um catéter que precisa sacar, e a gente troca. Aqui, recomendações básicas, né, uma das coisas que impacta muito na seleção e na prevenção de resistência bicobiana, principalmente de pneumococo, é a prevenção de infecção. Então, hoje faz parte de todas as recomendações de prevenção de resistência bacteriana à vacinação. Por quê? Porque muitos dos idosos, ou dos cardiopatas, ou dos imunosuprimidos, vacinação para influência e para pneu, eles começam com uma influência, com um quadro viral, evoluem com infecção bacteriana interna, ou eles começam com uma infecção por pneumococo, um otite, ou uma sinusite, ou uma infecção bacteriana por pneumococo, que pode ser evitável com a vacina pneumante, pneumocócica, e aí eles complicam, vão para o hospital, infectam de novo, vão para o tubo, ganham antibiótico, aí na segunda, terceira semana já estão com KPC, com pseudomonas e com acinete. E aí o CDC lançou essa campanha, então quais são os passos para prevenir a resistência, imunização, principalmente para a influência, inclusive nós, profissionais de saúde, que temos que nos vacinar anualmente, e a população de risco para pneumo, retirar catéteres desnecessariamente, então pacientes não precisam mais do acesso, identificar o patógeno, controlar os microbianos, ajustar para os seus dados locais, então se na minha UTI eu não tenho estáfilo, a maioria das nossas UTIs eu não tenho mais, quase estáfilo resistente, eu não tenho mais pneumonia, se o meu paciente faz pneumonia, ou se está lá, não precisa começar a vanco para todo mundo, porque a maioria das infecções, das pneumonia, principalmente as do SUS, a gente não tem mais quase estáfilo como agente de pneumonia, então não precisa dar a vanco para todo paciente com pneumonia, ou se está lá. Não tratar a contaminação, então muitas vezes os sumários de urina e as urinoculturas positivas colhidas com paciente com sonda, que vem positiva se o paciente está assintomático, é uma colonização, a ponta de catéter isolada é uma colonização, o aspirado traqueal, toda vez que a gente tiver um resultado, o paciente está entubado, faz uma febre, o paciente está na UTI, com Covid, como a gente tem vários lá na Unimed, ou no São José, Covid, pulmão grave, faz uma febre, vamos reculturar, aí eu colhi um aspirado, cresceu uma pseudomonas, aí o óleo, o raio-x dele ele não piorou, ele não tem novo infiltrado, ele não tem aumento de secreção, ele não tem critérios de pneumonia, muito provavelmente aquele aspirado ou até o lavado ele é uma colonização, então sempre que a gente tem culturas de sítios não estéreis, urinocultura, aspirado, escara, suave, suave sempre a colonização, ponta de catéter, sempre interpretar num contexto clínico, pensando que só a cultura sozinha pode ser uma colonização e não infecção, isolar o patógeno, dizer não, a banco profilática vem para todo mundo e bloquear a transmissão, as medidas de precaução de contato. Aqui é um pouco falando do stewardship, que é o uso racional, que a gente passa aquela visita para o controle dos antimicrobianos, todo mundo dá CCH, né, o descalonamento e só para terminar esse, resumindo, então o que a gente precisa para contentar, diminuir, combater esses multi-ERRs, higiene das mãos, educação de profissionais de saúde, minimizar os dispositivos, então, paciente estava na UTI, saiu da UTI, não precisa mais droga vazia ativa, vamos tirar a sonda vesical, paciente passou um catéter, saiu do choque, desenchou, vamos sacar o catéter e pegar o acesso periférico, porque quanto mais tempo ele ficar com catéter tem maior risco de infecção, quanto mais tempo ele ficar entubado, maior risco de pneumonia, capacitar a detecção dos laboratórios para multi-ERR, identificar precoce, isolar, precauções de contato, avental, luva, higiene das mãos, corte, o ideal é corte de espaço de funcionário, controle de antimicrobianos, isolamento de contato, a limpeza também que é fundamental. E aqui, só para terminar, né, é uma, uma, brincadeirazinha, que em 2000 a.C., não tinha-se nada, você adoecia e comia uma raiz. 1000 a.C., evoluiu-se e a raiz é pagã, agora a gente rezava uma prece. 1800 d.C., virou-se aquilo uma superstição, agora beba essa porção. 1920, aquela porção é óleo de serpente, tome essa pílula, com o advento dos antibióticos, a pila não eficaz, leve a penicilina. Em 55, eles começaram a ficar multi-erres, sem ser resistentes, a penicilina apareceram os outros. E a partir de 2000, a gente vem com os micróbios, né, usam as bactérias, os microrumismos resistentes, agora a gente está voltando para comer a raiz, se a gente não continuar e não correr. E as lutas, né, essa guerra da multi-resistência está sendo vencida pelas bactérias, por enquanto, a gente está perdendo efeito. Bom, eu acho que é isso. Vocês podem, tem alguma dúvida, pode perguntar, eu vou tentar entrar aqui de novo. Doutora Aveline, primeiramente, a gente quer agradecer, muito obrigada pela aula, foi ótimo, estou elogiando aqui no chat. E a gente tem duas perguntas. A primeira é, quais os outros fatores que devem ser levados em consideração no caso de febre no pós-operatório nas primeiras 24 horas para avaliar a necessidade ou não de antibiótico-terapia? É, assim, quer dizer, antibiótico, paciente que operou, fez uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia ortopédica, e sai da sala e faz febre, muito pouco provável que ele tenha adquirido uma infecção ou na cirurgia ou na intubação, uma infecção de estúdio cirúrgico ou durante a intubação associada ao tubo, a pneumonia ou da sonda que ele passou, que não deu tempo, você precisa de um tempo, né, para a bactéria, vamos supor que na hora de intubar o anestesista não usou a técnica adequada, mas existe um tempo para a bactéria entrar, colonizar, proliferar, causar infecção, mesma coisa da sonda, mesma coisa do sítio cirúrgico, a maioria das infecções de sítio cirúrgico acontecem após o quinto, sétimo dia. Então, quando um paciente começa a fazer febre nas primeiras horas pós-cirurgia, a primeira coisa que a gente tem que ver é, sangrou muito a cirurgia, teve sec, teve reabsorção de hematoma, o paciente usou muita droga vasoativa, foi politransfundido, está com a telectasia, se o paciente está chocado, grave, aí você vai pensar, será que ele foi para a cirurgia infectado? Será que não se viu que ele estava com uma infecção, uma celulite, uma infecção bacteriana e aí ele já foi infectado? Isso é uma opção. Outra causa de febre em pós-operatório que a gente teve recente é, pertermia maligna, né? Então, nem tudo que é febre é, outra coisa que pode dar febre é TEP, né? Então, a telectasia e resposta inflamatória, absorção de hematoma e sangramento são as principais causas, raramente você começa antibiótico, ele só começa nas primeiras indicatórias se o paciente tem alguma evidência de que ele pode ter ido para a cirurgia infectado, se ele estava internado muito tempo, se ele tinha uma infecção antes, se ele estava tomando antibiótico, se ele tinha algum foco, aí a gente, mas geralmente nas primeiras horas a gente sempre observa, colhe culturas, mas geralmente a recomendação é não começar antibiótico. Tá ótimo. A segunda pergunta é, o Astreonan é disponível no Brasil? Se sim, quais são os principais usos? Pois é, o Astreonan ele entrou em desuso mais ou menos, faz muitos anos que a gente não usa, é uma droga que tem um espectro restrito só para gran negativos e que muitas das bactérias já ficaram amplamente resistentes, então hoje ela é pouquíssima utilizada, com o surgimento das KPCs, principalmente com o surgimento de um novo tipo de enterobactérias resistentes produtoras de uma enzima que degrada o carbapenêmico que é a NDM, que é a metalobetalactamase, aí sim a gente poderia usar o Astreonan, que aí o Astreonan ele não é degradado por essas metalobetalactamases que vieram da Índia, só que para isso eu tenho que ter certeza que o mecanismo é metalobetalactamase, então eu tenho que ter que assim, muitas das bactérias resistentes a carbapenêmico elas têm vários mecanismos de resistência, então por exemplo, a Pseudomonas, quando eu pego uma cultura que a Pseudomonas é resistente a M.pnei meronim, geralmente ela tem múltiplos mecanismos de resistência, ela produz carbapenemase, ela tem bomba de fluxo, ela tem porina, são múltiplos mecanismos juntos, então não dá para a gente apostar. A Klebsie, as enterobactérias, a maioria é KPC, mas, então por isso que a maioria dessas o Astrionan ele não trata, agora se por acaso eu tiver com uma Klebsiella, que é resistente a carbapenemico, que eu fiz o teste molecular e hoje alguns laboratórios fazem, detectou que é uma NDM, por exemplo, que o tipo de enzima ela é uma metalobetalactamase, aí nesse caso o Astrionan tem benefício, mas muitas vezes só pelo antibiograma a gente não tem, tem que ter um teste molecular, então na prática a gente usa muito pouco, eu acho que no Brasil tem, mas acho que não tem mais, a gente não tem mais nos hospitais, não sei nem se tem fornecedor, a gente tem usado muito pouco mesmo. Doutora Evelina, essas eram as únicas perguntas, creio que foi tudo, só agradecer mesmo, viu? Tá jóia, muito obrigada, obrigada pessoal, tudo de bom, viu? Um abraço.